Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, bora lá que hoje no vídeo eu vou resenhar uma fragrância que eu estou encantada uma fragrância que é extremamente romântica, leve, suave, delicada ao mesmo tempo e muito feminina gente, eu estou falando do lançamento de 2020, né, que é do Pur Blanca My Essence, esse lindo aqui, olha, eu tenho ele já usando, tá, já, já estou usando ele com vontade tem o meu também lacrado aqui, por que, gente, que eu tenho duas fragrâncias? Deixa eu contar pra vocês eu não me aguentei, né, peguei, vi esse lançamento, vi as notas olfativas e falei, corri no site da Avon e comprei, tá, no link da minha revendedora que é a Raquel, ok, aí eu comprei o Pur Blanca My Essence, né, louca de curiosidade, aí depois o que que acontece, chega aqui na minha casa uma caixinha linda, maravilhosa, que é da minha consultora revendedora Avon, a Raquel aí ela me enviou esse, me enviou também o Royale, né, e uma outra fragrância ali que eu também comprei na, no site da Avon e, gente, eu amei, eu gostei, ela me enviou as três fragrâncias e são as três fragrâncias que eu mais amei de verdade então, valeu aí Raquel, obrigada, tá, então pra quem quiser comprar Avon, gente, vão lá, é, entra em contato com a Raquel uma pessoa super prestativa, uma vendedora atenciosa que vai te ajudar em todos os momentos que vocês precisarem, tá agora vamos lá, a resenha do Pur Blanca My Essence Avon, o que eu achei dessa fragrância, gente sente daí, que eu vou sentir daqui e vou contar todas as minhas impressões e as minhas percepções sobre ela, tá vamos lá, assim que eu borrifo, olha, tô borrifando, viu, eu borrifo com vontade, com gosto, assim como eu fiz da primeira vez e essa fragrância, ela foi evoluindo, ela quase me sufocou já, já, gente, eu tenho que dizer isso pra vocês, pois é é porque de início, né, assim que ela chegou, eu achei que fosse bem levinho, bem suave sabe, bem inho, e não é isso, ele não é exatamente inho, tá a gente borrifa essa fragrância, sai aquelas nuances, aquelas notas cítricas maravilhosas e a gente sente um perfume rosado, um perfume limpo, clean, sabe e de saída nós sentimos muita bergamota, muita bergamota mesmo, juntamente com a frésia então, já sai esse lado da floralidade, né, mais delicado, porque a frésia é uma flor delicada, tá bom, gente então, eu sinto essas notas cítricas, juntamente com a frésia, ele vai secando, ele vai evoluindo e vai caminhando para um lado maior, mais intenso e mais floral, que vem da gardenia a gardenia é sim uma flor mais fechada, um tanto mais que cremosa, ela carrega uma cremosidade a mais e um pouco leitosa, isso mesmo, então, por isso que esse perfume, ele vai tomando corpo ele vai dando espaço, tá, ao lado da floralidade mais intensa então, temos esse lado, né, que vem da frésia de início aí depois ele vem pra gardenia, e sim, temos um lado maravilhoso que eu sinto em destaque na fragrância, que é a peônia por isso que ele é um tanto que rosado, assim, né, que dá um ar que parece logo de cara que a gente olha pra esse perfume, assim, a gente fala, tem peônia não tem? Tem perfume que a gente fala que tem algo e esse perfume, de cara, eu falei, pronto, tem peônia, vou amar então, sim, meu povo, esse acorde floral é maravilhoso e super bem trabalhado então, elas são harmoniosas, elas ficam em paz entre elas, né ficam muito bem equilibrado eu amei esse perfume, Fê, como que ele fecha, como é o fundo dessa fragrância no fundo nós temos muito almíscar, tá, sim, temos esse lado almiscarado limpo, clean, bem presente, sim, claro, com certeza vocês irão sentir daí do outro lado também esse lado almiscarado temos também a madeira de sândalo, né a madeira de sândalo aqui, ela não grita também ela não fica em destaque, ela dá aquela equilibrada, né sim, dá só uma pequena equilibrada na fragrância e por fim, nós vamos ter a nota floral de heliotrópio pois é, Fê, como é essa fragrância, como fica, como ela evolui fala, conta tudinho pra gente olha só, gente, ela sai, assim que a gente burrifa ela sai esse lado do frescor das notas cítricas um lado clean, limpo, gostoso quando ele vai secando na pele aí sim vai aparecendo esse lado, né, esse acorde da floralidade intensa juntamente com o heliotrópio por que que eu estou ressaltando e colocando o heliotrópio junto, né, do acorde floral do coração? porque ele se sobressai também, gente esse perfume, ele é atalcadinho, sim, sim, gente ele é um perfume, tem que gostar de um perfume levemente atalcado não, não é como Love Chloe, né, que tem pó puro Love Chloe, gente, é talco puro, né, e a gente só sente isso esse não, ele é levemente atalcado muito gostoso prazeroso de ser sentido e agradabilíssimo gente, esse perfume é muito, muito, muito primavera tá bom? É, você olha pra ele assim e fala assim, pronto, primavera por quê? sim, ele é exatamente feito pra primavera verão dá pra poder usar? dá pra usar, mas com moderação por quê? por conta desse lado atalcado que ele traz talvez, né, esteja um clima muito quente que possa incomodar real, oficial, tá no calor não dá pra usar perfumes atalcados eu, Fernanda, não consigo, tá bom? não sei vocês aí do outro lado então, na primavera outono e primavera, gente, ele fica maravilhoso ele vai ficar assim, deslumbrante ele vai ficar sensacional, fantástico tudo de bom e eu escutei, ouvi falar que essa fragrância vai ser ela só veio como edição limitada, né que vai sair então, gente, se você ainda não comprou a sua fragrância vai lá, corre, compra o My Essence porque ele vale a pena, tá? eu acho muito barato pra qualidade que ele me entrega muito bom, de verdade desempenho, Fê conta aí pra gente como ficou na sua pele na minha pele, gente ele fixou muito aliás, ele grudou na minha roupa gente, eu tive que lavar minha roupa depois que eu usei todas as vezes que eu uso essa fragrância eu tenho que pegar e tenho que lavar porque ele gruda na roupa da gente numa quantidade na pele, ele vai até 8 horas, tá? não passa disso ele vai de 6 dependendo do clima, de como estiver ele vai de 6 a 8 horas de fixação teve gente falando que ele não fixou nadinha na pele aí meu Deus do céu gente, eu tive muita sorte com essa fragrância porque ela fixou muito, tá? de verdade tanto é que eu já usei olha, gente eu já usei muito essa fragrância e ela não desceu já era... se fosse um perfume com baixo poder com baixo desempenho com baixo poder de fixação já tava aqui juro pra vocês eu já usei por demais esse perfume porque eu gostei eu me identifiquei com essa fragrância, né? então é um perfume que fixou bem na minha pele ele variou de 6 a 8 horas e ele projetou uma hora, tá? até uma hora até mesmo porque ele não é um perfume de projetar e exalar muito mas em mim ele até que exalou bem por demais, tá? eu confesso a vocês que na minha pele ele fez tudo muito bonito gente olha só nota 10 cheiro nota 10 desempenho nota 10 qualidade nas matérias-primas não tem aquela saída alcoólica de jeito nenhum olha só eu burri pra aqui eu já sinto a delicadeza sabe? esse lado romântico que a fragrância me passa de menina mulher meiga delicada linda maravilhosa e suave a suavidade também que ela me traz que ela carrega ele é tudo muito lindo ele vai secando na pele ele vai ficando mais intenso mas ele não perde o lado delicado e romântico de ser da fragrância eu só não dou nota 10 mesmo, gente é pra esse borrifador aqui que já deveriam ter mudado há muito, muito, muito gente, eu sempre falo a mesma coisa né? vocês estão tanto sabe de me ouvir de repetir falar isso que eu não gosto dos borrifadores da linha por blanca não gosto mesmo ele merece muito mais o borrifador é muito fraquinho gente então ele merece algo né? algo aos pés dessa fragrância com certeza depois eu vou encontrar uma tampinha um borrifador bem decente né? que faça jus ao perfume que é maravilhoso tá? então, olha só eu amei super nossa, que delícia olha que bom dá vontade até de borrifar mais mais, gente mais, mais maravilhoso maravilhoso ele é uma mistura ah tá você não falou aí da proposta olfativa quem gosta de um vai gostar de outro cadê a tampinha do meu perfume que eu não gosto dos meus perfumes sem tampa de jeito nenhum e eu sem óculos aqui aí que a pessoa não enxerga é nada bora lá meu povo essa fragrância o Pur Blanca My Essence ele é uma misturinha de duas outras que eu tenho aqui na minha coleção tá? isso então você pode imaginar daí como seria o cheiro de duas fragrâncias misturadinhas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês segue a mesma proposta olfativa né? que eu não tenho o original dele aqui mas eu tenho a inspiração que é o Flower by Kenzo ok? eu tenho ele na minha versão da Tipos personalizado com foto lindo maravilhoso né gente? ai eu amo esses perfumes personalizados com foto da Tipos gostou e também depois entra no box de informações que tem até cupom de desconto tá? pra você que quer fazer o seu perfume personalizado lá usa o meu cupom Fernanda Grilo com dois L tudo juntinho que você vai ganhar vinte reais eu amo então ele segue essa mesma proposta olfativa aqui do Flower by Kenzo mas vamos lá tem diferenças ok? tem diferenças porque esse daqui o Flower by Kenzo ele tem um lado atalcado que vem da violeta tá bom gente? violeta que é muito diferente do heliotrópio tá? muito diferente esse daqui ele é atalcado pelo heliotrópio e esse daqui ele é atalcado pela violeta então diferença sim claro com certeza mas seguem a mesma proposta olfativa se você pegar juntar o Flower by Kenzo mais o Pur Blanca tradicional né? capaz de se aproximar ainda mais o cheiro do Pur Blanca My Essence é isso que eu quero passar pra vocês né? essas duas fragrâncias aqui o Flower by Kenzo mais Pur Blanca tradicional vai dar no My Essence da Avon gente apaixonada 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 eu já gosto muito do tradicional porque ele é bem mais clean tá gente? ele é clean ele é um perfume para o dia a dia pro calor né? na real esse daqui foi feito especial para o calor agora esse daqui foi feito especial para primavera tá bom gente? primavera outono inverno também porque digo e repito aqui pra vocês no verão no sol quente pode dar ruim né? por conta do lado atalcado que ele carrega sim na minha pele ele ficou bastante atalcadinho tá? na sua aí eu não sei filha porque nós temos o pH diferente na sua pode ficar menos na minha mais e vice-versa então vamos lá indico recomendo maravilhoso não percam porque ele fez tudo muito bonito olha só gente beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo tá bom? tchau tchau tchau